o canal adão bispo viado é então é um sarro né então a 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 então cavaleiro zodíaco é um sarro né cavaleiro zodíaco simplesmente são quatro garotos escravocetas um mais escravoceta que o outro fica a não sei o que lá não sei o que lá não sei o que lá deus atena a saori e ela não tá se importando com nada cara que você tá querendo dizer cara então cavaleiro zodíaco aí vem o ser eu vou proteger vocês a ori deus atena vou proteger você com toda a minha vida a cara não adianta aí chega um cavaleiro de ouro é é aí dá um meteoro de pegasus aí o cavaleiro de ouro só faz assim ó e esfarela a armadura dele acabou e você não sabe disso da verdade dele a verdade quântica eu fui um grande físico e o cê me imita porque na hora que ele vai dar um meteoro de pegas ele tem uma posição assim ó e aí só um monte de cometas de meteoros de pegas para proteger a saora e ficar eu vou te proteger essa hora eu vou te proteger vou te proteger eu vou te proteger porra cara você me decepciona se você deveria fazer outra coisa vender churros ou vender queijo trançado no sinal juntar latinha para vender para comprar um pacote de arroz porra você puta cara aí vem o chum fica lá a corrente de andrômeda ele faz assim ó dançando é um sarro cara ele vai e cai no chão puf aí ele fica lá e 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 sorrando puta cara puta chum aí ele vai e e vem aqui me ajudar a Icky, ai o Icky chega e fala o que que foi porra, ove Fenix, ai ele resolve tudo enquanto o Icky ta caindo lá no chão, ai o cara fala ah eu não caí na sua pegadinha Icky, ai o Icky você que se engana, ai quando ele veio ta lá no inferno lá pegando fogo Puta cara ai o Cisner ele vai lá e e oh ele também tem a voz igual a do fenix assim só que também é a voz do Moscoso, a voz dele ai ele fala oh non sei que lá do Cisner o golpe dele lá do yoga que pode diamante pode diamante aí congela, aí ele se congela também, puta cara como você é burro então cavaleiro zodíaco, basicamente o cavaleiro zodíaco é isso não tem muito o que falar, a verdade absoluta deles, é o viver aquele dia escravo seta atrás da saora a desatena, aí você é o mais desesperado pra ter a relação com ela vem cá bichinho vem cá bichinho papai vem cá meu papai vem cá meu papai vem cá meu papai vem cá meu papai então cavaleiro do zodíaco, vocês precisam melhorar a armadura de vocês porque o outro cavaleiro só faz isso aqui explode a sua armadura explode vocês explode os seus sentimentos explode até a hemorroida de vocês cavaleiro zodíaco oh profeta Ah não, eu não deixava não, tá te chamando de viado Wagner, você tá falando aí que eu sou homossexual só porque eu tô com uma camisa rosa Porra, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, eu vou te matar O Nigga, o canal do Nigga, olha a cara dele aí rindo O Wagner, eu vou te pegar, Wagner Não adianta você vir com o taco de Lucille, você vai morrer, você vai morrer Puta cara, eu tô aqui quieto, o cara vem encher meu saco e falar mal de mim Puta, puta merda cara, eu não aguento isso não Então você tem que acreditar na sua verdade absoluta Você tem que fazer o que você quer ser, mas você não é E você é um pervertido, um perdido, um vazio, um vagabundo, um lixo, um escrume, um churume da sociedade Então é isso aí, então falou aí, Nigga Caralho, você não vale nada, viu velho Hahaha